Desde 1898, fabricamos bicicletas. Mas não somos uma fábrica de bicicletas. Somos uma linha de produção de apaixonados por bicicletas. A produção começa cedo. E vai até tarde. A cada quadro produzido, a montanha fica mais próxima. A cada pedal montado, nasce mais um dos nossos. Porque bicicleta é mais que causa. É solução. Fabricamos lugares no pódio. Desde sempre, fabricamos bicicletas. Mas não somos uma fábrica de bicicletas. Fabricamos ciclistas.